Olha aqui, é o seguinte, agora a gente vai pegar tudo que for pra comer, tá? A gente vai improvisar a cesta, tá? Não, isso é um absurdo, dona Graça, presta atenção. A cliente pagou por produtos orgânicos. Vai gastar uma grana comprando uma coisa e levando outra bem inferior. Que curioso, né, Júlio César? Porque você gasta uma grana comprando presentes pra Maico e tá levando uma coisa bem inferior à média do brasileiro. Porque eu já vi nu e ó... Mãe, cara! Calma, amor. Deve estar, então, com um negocinho orgânico aí do teu lado, porque não desenvolveu? Deixa eu ali falar com essa comediante, deixa. Invejosa, doida pra ter um pinto orgânico, tem que se contentar com pinto mecânico, né? Porra, amor! Parou, amor! Parou, calma, amor, para! Respira a porra de bumerangue, respira. Porra, qual o problema do mecânico? Eu, quando tô na carência, eu uso o mecânico. Mãe, não tá ganhando. O eletricista, o fisioterapeuta... Safada. Não tô achando graça. Olha aqui, também não tô achando graça, tá? Vambora ajudar na sexta, antes que a cliente chegue. Vambora. Tá, o que você falou que tinha na sexta? Eu falei que tinha ovo, laranja, couve. Mãe, por amor de Deus, a gente não temo nenhum desses ingredientes aqui em casa. Pobre tem tudo, porque ele tem criatividade. Tá bom? Gente, o que ela vai fazer? Eu não sei o que ela vai fazer, mãe. Olha, isso aqui a gente vai coisar, olha aqui. A senhora vai pintar o ovo de codorna de branco? Não, eu não. Ah, bom. Vocês. Olha aqui, eu quero saber o que tu vai fazer com a cor de manteiga, que não tem aqui. Aria, aquela folha ali, que eu comprei lá no Mercadão. Mãe, isso aqui? É, é. Meu Deus do céu, é de plástico. Amor, a cliente pode passar mal se botar esse negócio na boca. Tu vive colocando prático na boca. Porque é importante a prevenção. Vem, Michael, vamos produzir. Vamos produzir, seu caíco. Ah, seu muito coroado. Já que eu tava fazendo lá atrás, na hora que eu coisar. Cunhada. Ih, meu Deus. Batem a porta. Batem a porta. Quem é? O senhor não ouviu? O senhor não ouve? O ovo? Ajusta o aparelho. Gente, resolve aqui no ovo, pelo amor de Deus. Eu falo a senhora. A gente não temo laranjas. Dá um jeito, inventa. Criatividade. A mamãe já produziu alguns. Vou abrir, vou abrir, vou abrir. Vai, faz a posição de verão. Graça. Graça. Tudo bom? Tudo bom? Olá. Qual é o certo? Gente, como vai? Tudo bom? Oi. Como vai? Ah, tá. Ué, gente. É, tudo bom? A gente tava aqui fazendo só a sexta, viu, moça? Fica à vontade. Dá licença. Aqui a gente trabalha em família, viu? A Sarah, ela abre o buraco. Aí o Maico dá a sementinha. A Marraia roça a enxada e a Brite espanta a praga. Marraia, não é? Marraia. Entendi, entendi tudo. Prontinho aqui. Ah, obrigada. Tem que pagar antes, tá bom? É claro, né? Olha, tá aqui. Sexta cara essa, hein? Parece um sábado. Ó, aqui tá a sexta, tá? Pode ir embora. Não, deixa eu dar uma conferida primeiro. Deixa eu conferir. Gente, o que é isso? Olha o tamanho desse ovo, pelo amor de Deus. Ué, meu ovinho é pequeno e é gostoso. Tá vendo? Sabe aqui. Sai para a assada. Cala, sai aqui, bichinho. Ela é incontrolável na questão sexual. O que que acontece? Eu vou te explicar a coisa do ovo. O ovo é uma situação bem triste. Olha que a nossa galinha, ela tem um problema. Olha, eu não gosto de mentir porque eu acho que é coisa de Deus. Eu quero que Deus tire a minha voz se eu tô mentindo. A galinha, ela é uma galinha orgônica. Então, ela é criada solta. Só que, às vezes, o quê? Prende o intestino. Aí, eu vi, ela tava num cantinho assim, quieta. Quando saiu, saiu esse ovinho. Eu respeitei. Pera, espera só um minutinho. Isso aqui, gente, o que que é isso? É um leque? Isso não é couve. Olha aqui, tá brilhando muito. Parece de plástico. Isso é couve-manteiga. É. Manteiga-mineral. Couve-manteiga. Ah, olha aqui. Eu pedi laranja e isto é pera? É laranja pera. Vocês estão de brincadeira com a minha cara, hein? Não, se quebrar minha mesa, vai comprar outra. Eu quero meu dinheiro de volta, senhora. Não vou te dar. Sexta está aqui. Se não está seu agrávio, pode meter. Graças a Deus. Devolve o dinheiro dela. Não vou te devolver. Nossa senhora é muito equivocada, sabe? O que que é? Você falou o quê? Equivocada. Ah! 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 Não devia ter falado isso. Quem tem equivocada? É. Tu no meio desse sol de 78 graus numa favela com macacacol? Ah, bicha. Problema de voz. É, problema de voz. Eu sei o que eu quero. Eu vou trazer a vigilância sanitária nessa casa. Pra quem que quiser. Eu vou trazer. Vocês todos. Vai, volta aqui. Eu vou voltar aqui, porque Deus está vendo o que vocês estão fazendo. Eu quero te derrubar já mesmo. Falta de respeito. Mãe, pelo amor de Deus. Estou comendo agora. Estou falando. Já imaginou algemada? Eu não consigo pensar. Qual é o problema, então, algemada? Tem uma coleção de algemas dentro do quarto. Tá com o problema? É diferente. Eu vou embora, sabia? Eu vou embora. Essa sua atitude, dona Graça, é totalmente equivocada. Eu preciso manter a minha reputação. Vou falar uma coisa, Highlander. O negócio é o seguinte. A sua reputação já está abaixo de zero a partir do momento que você está com o Michael. Ah, não. Ah, não. Para! Michael! Ah, não vou me mexer. Michael! Ah, não vou me mexer. Ah, não vou me mexer. Respira. Pensa. Respira. Você já me traiu. Gente, eu acho... Alguma vez. Alguma não, várias, né? Mãe! Adeus! Não, sugar! Sugar é vanda! Meu Deus! Pensa em tudo que a gente ainda pode viver! Uma construção milha. Vamos levantar ele.